Você está no canal por a paixão oficial. O que é novidade? Você ouve primeiro aqui. Queremos agradecer ao Márcio e ao Michel. Ele chega à marca de 200 milhões, 200 milhões no Tik Tok. O fenômeno do Brasil. Vocês vão descobrir, porque ele é o fenômeno do Tik Tok. Com vocês, o Açã. Com o meu. Pura paixão oficial. O som que você gosta de ouvir. Toca aqui. O que você gosta de ouvir. 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 O que você gosta... E aí? O que você gosta de ouvir. O que você gosta de ouvir. O que é isso? 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 O que é isso?